Oi meninas, bom, hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês, no vídeo de hoje eu vim falar sobre dia das crianças, isso mesmo meninas Bom, o dia das crianças já tá chegando, vai ser em outubro, bom meninas, e eu já ganhei o meu presente do dia das crianças Na verdade, não era do dia das crianças, era na verdade o presente de aniversário que minha avó tinha comprado pra mim Só que ela resolveu antecipar e virou tipo um presente do dia das crianças, e eu vou mostrar ela pra vocês, gente Ela é assim, muito linda, né, tem isso daqui como chaveirinho Dentro tá a alcinha, que é essa daqui Aqui ó, gente, por dentro ela é assim Bom, meninas, eu também vim falar sobre dia das crianças e tals, mas antes, olha como ela é linda Eu não consigo parar de olhar pra ela Então, meninas, eu vim falar sobre o dia das crianças O dia das crianças já tá chegando E eu acho que eu ainda vou ganhar presente de dia das crianças Gente, eu ainda sou criança, você é criança até mais ou menos 13, 14 anos, então eu ainda sou criança, meninas Eu vim até em alguns hospitais de crianças que eles aceitavam até 15 anos de idade Ou seja, com 15 anos de idade os pediatras ainda examinam aquelas pessoas como se fossem crianças Então, até os 15 anos eu acho que ainda é criança Então, meninas, esse ano, em outubro, eu não vou ganhar bonecas Quer dizer, se eu ganhar boneca, eu aceito, claro, eu vou gostar muito dela Eu vou amar ela igual eu amo todas as outras Mas, se eu for escolher, eu não vou querer boneca Eu vou querer, sei lá, bolsa, roupa, maquiagem e essas coisas, meninas Sim, falar em maquiagem, não reparem com essa maquiagem horrorosa Que eu errei sem querer a maquiagem, gente Ok, eu errei um pouquinho exageradamente, né Porque, assim, gente, eu fui fazer um delineado, deu errado Aí eu passei sombra branca em cima E pra não ficar desigual, eu fiz no outro também E aí ficou horroroso Mas não reparem nisso, tá, meninas? Então, o dia das crianças já tá chegando Uma coisa que eu acho engraçado lá na sala de aula Que é assim, gente O ano todinho as professoras falam assim Então, crianças, aí as pessoas da minha sala falam assim A gente não é criança não, professora Aí quando chega em outubro, todo mundo fala assim Então, já que vocês não são crianças, né Vocês não vão ganhar presente E todo mundo fala assim Não, professora, imagina A gente ainda é criança Todo mundo é assim Pra ganhar presente, todo mundo quer, né Todo mundo vira criança de novo Então, meninas Eu quero ganhar presentes, claro Então, na verdade, eu queria ganhar o celular Mas aí, meu pai, não tem como me dar o celular Então, eu não vou ganhar o celular Bom, meninas E o meu aniversário já tá se aproximando Vai ser em novembro Dia 4 de novembro Não tá bem se aproximando Porque Falta muito tempo ainda, né, meninas? Mas, mesmo assim Eu acho que tá se aproximando Não sei Porque minha avó resolveu antecipar esse presente Esse presente Porque, meninas Além do dia das crianças Eu também vou fazer a viagem Que eu falei no vídeo passado Que foi quando eu Falando Que eu vou receber o meu primeiro pagamento Então, meninas Por causa da viagem também Minha avó me deu essa bolsinha Então, meninas Eu não sei o que meu pai vai me dar De dia das crianças Eu acho que ele vai me dar alguma maquiagem Ou alguma roupa Não sei Eu vou Eu quero escolher o presente dia das crianças Mas aí, meu pai não quer que eu escolha Então, não sei Meninas Esse ano também Tô juntando dinheiro No cofrinho, meninas Só que aí Eu não vou gastar no dia das crianças Porque aí vai ter muito pouco dinheiro Então Eu vou gastar no Natal Com alguma coisa Eu não sei com o que eu vou gastar Gente Desse dinheiro que eu vou tirar do YouTube Eu vou colocar R$100 no cofrinho Então Daqui pra O Natal Eu vou estar com uns R$160 Não sei Porque assim, gente Toda vez que eu junto Do começo do ano Até Dezembro Gente, fiquei sem voz agora Até dezembro Eu sempre fico com R$130 Por aí Então Eu acho que R$130 Mais R$130 Eu acho que eu vou conseguir ir lá Pra lá R$260 Então, meninas Voltando aos dias das crianças Gente Eu não tenho muito o que falar, né? É um dia legal E, gente Sempre que eu vou comprar O presente dia das crianças Eu compro uma semana antes Dois dias antes Três dias antes Por quê? Porque se você comprar Mesmo no dia Cheio de estar Tudo lotado Outro dia Eu fiz Pai Bora 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 E ele não foi Então No dia No dia No dia das crianças No dia mesmo A gente foi no shopping Quando entrou na rehab Estava lotado Não tinha Como comprar Nada Porque estava Muito, muito cheio Então, meninas Eu acho que eu já falei O suficiente Sobre o dia das crianças Um beijão pra vocês E tchau, tchau